Eu acho que nunca o bom jornalismo foi tão importante no mundo, e particularmente no Brasil, como nesse ano de 2020. O grande jornalismo é absolutamente sagrado. Diria para você uma outra coisa, a publicidade brasileira não teria atingido os patamares que atingiu no mundo sem a dignidade e a competência da mídia brasileira. Nesse momento, quando pessoas, talvez por desconhecimento, por leviandade, por uma série de coisas, falam mal da mídia, elas estão querendo jogar o seu futuro, o futuro dos seus filhos e dos seus netos numa lata de lixo. Sem a grande mídia, a gente não consegue fazer nada.